Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Lulu, Lili e Juju em... O piquenique! Ai, eu tô tão animada pra esse piquenique com as meninas! Eu não posso me atrasar! Hum, acho que aqui é um ótimo lugar! Oi, amiga! Cheguei! Oi, que bom que você chegou, Lili! Senta aqui comigo! Está envolvido! Eu tô achadando! Tancei, machetei! Tudo bem, não precisa se preocupar! Vamos sentar! Vamos começar o nosso piquenique! Que tal a gente tomar um sorvete? Ótima ideia, Lili! Tô com uma sede! Tô com uma sede! Eu tô com fome! Quero comer maçã! Nossa, tá vindo uma chuva! Deixa eu me ir embora! Socorro! Socorro! Vamos embora! Meu Deus, tá chovendo! Já tô chovendo! Tá me maluco! Socorro! Vamos embora! Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti